Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para um torneio pauper jogando de Monoblue Fadas que eu joguei no torneio dessa terça-feira. Eu vou trazer uma gameplay aqui no YouTube para vocês acompanharem, mas se por acaso vocês queiram ver o torneio completo com todas as quatro partidas que eu joguei com o deck, primeiro link na descrição, lá no Apoia-se, vocês vão poder ter acesso ao torneio completo. Eu queria jogar com o Monoblue Fadas e falar para vocês que o Monoblue Fadas, no final de semana passado, num dos challenges, teve três cópias no top 8, o que é bem surpreendente. O Monoblue Fadas aparece também como uma opção boa contra Grixis Affinity, principalmente porque você tem muitas criaturas com voar, ou seja, elas passam ilesas contra o Crark Clan Xamã, o que é algo muito importante, não tomar o Board Wipe do Crark do Grixis Affinity, algo bem relevante no formato. Mas de maneira geral também é um deck bom, que coloca pressão contra combos e tudo mais, e tem uns counters ali que podem ser muito úteis. Eu estou utilizando a lista que ficou em segundo lugar, a final foi contra o Thiago Foguete, criador de conteúdo aí também, que estava jogando de BG, né, combo, e o Monoblue Fadas aí ficou em segundo lugar, eu estou com essa lista aqui para trazer para vocês. É uma lista bem interessante que está utilizando, inclusive, a Snare Master Sprite, que é uma mana, um barra um voar, né, fada normal nesse sentido, ajuda ali na contagem para a Spell Stutter Sprite, mas ela tem a habilidade de, quando entra no campo, tu pode pagar duas manas. E se tu fizer isso, tu vira a criatura que o oponente controla e coloca um marcador de stun nessa criatura, então ela não vai desvirar no próximo turno. O que é muito bom para travar algumas criaturas, como, por exemplo, a Crisalis, né, a Crisalis, que é, com certeza, bloqueia muito bem as fadas, e aqui a Snare Master Sprite lida muito bem, né, por dois turnos não vai poder bloquear, né, então eu acho que essa é a principal surpresa no main deck, porque o resto já é bem comum do que a gente está acostumado a ver do Monoblue Fadas. E no sideboard tem duas cartas aqui que eu quero chamar a atenção, uma delas é o Jace's Phantasm, que recebe mais 4x4 se tiver 10 ou mais cartas no cemitério do oponente, o que é bom ali contra Monoblue Fadas, né, daí tu vai ter uma criatura que é basicamente uma mana azul 5x5 voar, né, claro que é na match específica, mas nessa match vai ser muito, muito boa. Além disso, ah, talvez o Index com Terror no geral, né, o R, né, Index que vão utilizar ali muito o cemitério. E uma outra carta também, que também pode ser boa ali, uma carta diferente, melhor dizendo, que é o Wickstone Subjugation, uma carta que foi lançada já, acho que foi no início do ano passado, já faz um tempo aí razoável, não sei, faz um tempo razoável, mas enfim. É uma mana azul, tu encanta o artefato ou a criatura-alvo, né, detalhe, pode encantar terrenos e artefatos, beleza? Porque encanta o artefato-alvo. E quando ela entrar no campo, tu pode pagar 3 mana, se tu fizer isso, vira a permanente encantada. E qual que é o efeito dessa aura? A permanente encantada não desvira na etapa de desvirar do controlador. Ou seja, se tu conseguir, né, colocar isso num terreno ali do Affinity, vai passar o jogo inteiro ali com o terreno a menos, vai ficar travado ali com o primeiro terreno, o que é algo muito forte. Então, Wickstone Subjugation é uma carta ali, uma tech não tão recente, mas que agora, né, tá tendo aí um espaço ali pra aparecer contra a Grixis Affinity. Nesse caso dessa lista tem duas cópias, mas quem sabe, né, não possa ser utilizado até mais cópias aí num sideboard e que queira pegar mais os terrenos. Mas de qualquer forma, né, o Monoblue já tem cartas muito boas contra Affinity. O Anul, que anula artefato e encantamento, que é muito bom também contra o Brood Scale Combo. Steel Sabotage, que anula artefato ou volta artefato pra mão. E o Dispel, eu também gosto muito do Dispel contra Affinity, porque anula o Deadly Dispute. É bom ali contra qualquer deck de Deadly Dispute, né. E três, Blue Elemental Blast. Acho até que esse sideboard, ele tá muito voltado contra Affinity. E às vezes pode faltar ali contra um Monohead, talvez. Apesar de que tem bastante criatura, né. Então, acaba sendo um deck bom ali, até que bom contra Monohead. Mas enfim, galera. Deixa eu passar um recado pra vocês aqui, que é o seguinte, nesse mês de setembro, a LigaMatic está sorteando cinco Nintendo Switch OLED e 50 Shields da Central Acessórios. A cada R$100 em compras. Então, vamos aqui ver o Marketplace da LigaMatic, que tá de cara nova, né. Inclusive, deu uma mudada aqui. Lembrando que aqui vocês podem pesquisar pelos melhores preços. Eu sempre gosto de comprar numa loja que esteja vendendo pelo menos quatro, né. Então, aqui no caso, ó, um de cinco. Vamos colocar aqui quatro de cinco, né. Então, vamos... Clica no botão verde ali pra comprar pelo Marketplace, tá. As lojas estão vendendo em pouca quantidade ali, o Ninja das Horas Tardias. E coloca o código do canal, que é o código WEBER. Cadastra o código. E agora, a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para essa promoção. Então, a chance de vocês serem sorteados com o Nintendo Switch é muito maior. Beleza? Então, é isso, galera. Bora, então, para a gameplay com o Monoblue Fadas. Vamos aqui, mais ou menos. Vamos equipar, mas... É, tem stutter e tem counter, né. Eu acho que eu não vou fazer o Snare Master Sprite. Se for um Monohead, a gente tá bem aqui com o Brain Barrel. Não muito bem também. Acho que eu vou passar aqui. Eu não vou fazer o Snare Master aqui. Ó, o Bambi, o Bambi é muito bom. Não ouvi, não ouvi. O oponente tá com a sala fechada só para amigos. Pois é, avisa ele aí, talvez. Tenta mandar uma mensagem, alguma coisa assim. Porque senão, vai dar problema, realmente. Cara, eu devia ter baixado a Snare Master aqui, né, contra a Fin, tipo, tudo bem. Ah, podia ter feito o Brain Barrel também, né. Dropeei meu PC, tá muito lento. Ganhei G1, ainda ganhei no G2, mas o Clock não perdoa. Candy Trail, terreninho virado. E vamos lá. Bateu um. Passar. Vamos anular aqui. É bom que aqui tem voar, né, não tomar Crark. Que desgraça. Acho que eu vou descartar o Snare Master aqui. Bloqueia. Isso. Perfeito. A gente já faz aqui o Alpha no Mind. Tá. Vou passar. É, voltando a Stutter para a mão no próximo turno é bom também. Massacration, né, demais. É, Massacration é maneiro também. Mas aí, eu também, tipo, eu não me aprofundo muito, assim, sabe, não. Hericles, tá aí? Tá tendo vários spoilers. Já tem bastante carta bem forte, Adriano. Um monte de carta bem forte já tá saindo nessa nova coleção aí. Ah, cara, cadê meus Stutter? Hericles, para jogar aí contra o André? Ah, vamos fazer aqui, então. O Ninja. Ah, eu acho que eu podia ter jogado mais agressivo, né? Pra dar mais dano. Pode fazer falta. Fazer aqui, vamos passar. Vou jogar o pré-release, preciso dar uma estudada. Ó, dá uma olhada aqui no Scribe Fall, então. Tem vários sites aí pra ver isso. Tem a Liga também, tem o Mythic Spoiler. Ah, cara, eu acho que eu vou tentar anular aqui. Espero não me arrepender. Mas eu acho que tá de boa. Tá, meus bichos tudo tem voar, a maioria. Na verdade, tem dois bichos que não tem voar. E lá vamos nós. Ah, vai... Ok. Vamos passar. Mas tem outros sites também. Ô, galera, eu tô com uma ideia pra esse mês. Que é fazer um torneio... Começar a fazer o torneio que eu tenho feito do Apoia-se uma vez a cada dois meses. Continuar, né? Igual. Uma vez a cada dois meses. Mas fazer um torneio aberto, alternado, né? Então, um torneio aberto e um torneio do Apoia-se. Daí esse mês seria um torneio aberto. Tô com essa ideia de fazer. Não sei que esse mês tá meio... Pesado, assim, pra mim... Nos sábados, no geral. Sábados à tarde. Mas tô com essa ideia aí também. Tá bom que a gente pode descartar essa ilha sem maiores problemas. Vamos fazer isso. Daí eu vou fazer um Brand Barrel. Como eu tenho dois... A gente não vai nem suspeitar. Eu não acho que é o caso de fazer o Snap. Até porque eu posso dar Snap na Stutter, né? É meio que obrigado a fazer o Block. Não tenho nem muita escolha. Passando quatro, vai a seis. Vamos passar. Aê, boa. Ó, pior que isso aqui é bom, né? Não, não terreno. Não sei como é que eu saidei nessa partida, porque eu tenho muita carta boa. Nossa, eu tenho três Anul. Anul é muito bom contra Glee Combo também. Fica a dica, inclusive. Qualquer deck azul, tá valendo muito a pena usar Anul, porque é bom contra Affinity, mas também é bom contra Glee Combo. Eu tô usando Monoblue Fadas. Estil Sabotage também. E aqui é Blue Elementor. Eu acho que eu vou colocar duas no mais. Tá, então aqui eu acho que dá pra tirar todos os Snaps. Eu acho. Até porque tem Estil Sabotage e Wickstone como Removal. Spell Pierce é bom. O Brand Barrel parece ser bom ali contra o Familiar, né? Vou tirar um só. Nermaster eu vou tirar uma. Phone Mind eu vou tirar duas. O que mais? Acho que eu vou tirar um Overn Mind aqui. E vamos lá. Bora pro G2. Ok. Beleza. Não vem nenhuma carta de side. Mas eu acho que dá pra equipar. Tem aqui... A duplinha ali de Fadas Marotas. E tá mulligando a 5. Acho que a gente vai conseguir ganhar do Griggs Affinity, hein? Apesar de que mesmo no mulligan 5 é uma partida difícil. É, e boa parte do Monoblue tem aparecido tanto nos Challenges. É porque a galera viu que dá pra ganhar de Affinity, né? Principalmente porque tem muito bicho com voar. Vocês viram ali como foi relevante, né? Contra o Crark, principalmente. Colocou as duas pro fundo. De Spell. Eu vou fazer a Fiery Seer. Spell Pierce. É, eu acho que eu... Deixa eu pensar uma coisa. Não, Brand Barrel pro fundo. Spell Pierce eu vou deixar no topo, eu acho. Tenho certeza. Não tá aparecendo? É, eu vou dropar, então. Se não aparecer. Espera 10 minutos. Que é o tempo pra poder colocar o 2 a 0. Já foi 11. Pode colocar o 2 a 0. Tá, eu vou dropar, então, essa galera aí. O Sinar e o Eryklis. Ó, perfeito. Vamos fazer um terreno virado. Ou não, né? Vamos ver. Não? Não? Vamos fazer aqui. Tentar achar essa ilha. Não. Mas tá bom. Vamos passar. Vai matar meu ninja. Não matou. Ah, deve ver, então, né? Passar. A verdade é que ele tinha que ser banido. Tinha que ser ban. Acho que eu posso fazer aqui um desse. Como a gente tem Dispel. É, GG, né? Ah, eu tinha que ter feito a Fiery Seer antes aqui. Esse é um dos poucos casos que eu acho que fazer a Fiery Seer antes pra achar o terreno vale a pena. Muitas vezes eu prefiro comprar primeiro. É, beleza. Vamos lá. Mas a gente tem um monte de counter de uma mana, então. Deixar as duas no topo. Vamos passar. Passar. Acabou. Acabou. Vamos parar. Mais uma ilha. Vamos passar. Vamos passar. Acabou. 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 É isso. Valeu, então. Nossa. Cheio de carta preta e vermelha. Preto e azul, na verdade. É um terreno vermelho. Ai, complica. Caramba. Então é isso aí, galera. Essa foi a partida aqui com o Monoblue Fadas. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. É isso aí.